MÚSICA 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 E aí, rapaziada! Gente, que alegria estar aqui com vocês hoje. Que alegria, que alegria! Quem graça no rumbinho brinca hoje. Hoje é aniversário do príncipe. Cadê o príncipe? Pra onde? O príncipe tá onde? Olá! Que alegria, príncipe! Que alegria estar aqui no seu mais um ano. Comemorando essa tarde especial que é o seu nascimento, meu irmão. Muito obrigado por acreditar no meu trabalho. Como poucos acreditam. Mentira, todo mundo acredita. Mas você é maravilhoso. Irmão, uma honra estar aqui. Celebrando a vida de uma pessoa especial na minha vida, que é você. Que Deus te abençoe, te amo. Um salve a sua vida pro resto. Vamos além dessa vida, esqueça tudo, tá? Gente, você abre palma do nosso príncipe, proporcionando essa noite incrível pra gente hoje. Do Martins, te amo, meu irmão. Aí, na moral, pode começar? Posso começar? Como é que a gente começa hoje, bubu? Sem nada ensaiado, como é que a gente começa hoje? Deixa eu ver. Me dá um dom maior aí. Vamos começar, Celebrando. Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. Ó, Alisson, bota um pouquinho de harmonia pra mim, por favor. Só pra eu ouvir do Tom. Cante comigo! Quem gosta do Rubinho, levanta a mão em cima aí. Quem gosta do Bimbinho, grita Oxi. Eu só vou começar e vocês continuam. Pra gente começar já, uma energia foda. Vamos junto? E a coisa de maluco, perfeita simetria. Seu nome é Manoela, mais bonita da Bahia. Gente de criança. Como é que é? Todo mundo sabe. Cante tudo que ela quer. Canta pra mim, canta pra mim, canta pra mim. Porque eu não sei viver sem teu amor. Eu não sei. E a vida inteira eu te procurei. E paixão. E eu não sei viver sem teu amor. Como é que? Como é que? E agora é só. Joga as músicas, ensina e canta do coração. Agora ajuda, vem comigo. Ó, Manoela. Você é besta, besta, você bebeu, bebeu. E o meu coração bateu, bateu, bateu. Mas só que eu senti é pra mim. Uma coisa linda. Pra você. Ó, Manoela. Você bebeu, bebeu. Você bebeu, bebeu. E o meu coração bateu. Bateu, bateu, bateu. Mais forte ali. Cabe você, escreve comigo. Vamos lá. Seu, só, seu, só, seu. Seu, só, seu, só, seu. Como é que é? Seu, só, seu, só, seu. Seu, só, seu. Seu, só, seu. Seu, só, seu. Já vai pra cima. Olha uma brincadeira, já vai pra cima. Vamos lá. Contigo pra cima do meu irmão E a coisa de não Perfeita simetria Se eu não me lembro Ela vai no meio da galera Feito de criança Estou se amando Estou se amando Estou se amando Estou se amando Eu nunca quero sou Já o se amando É o caminho Mas fala comigo Seus or so Seus or so Seus or so Estou só Oi, amores! 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 A CIDADE NO BRASIL Boa na cabeça, boa na cabeça Vem, vem Ben Fiquei Fiquei Boa na cabeça Boa na cabeça E assim, é que está bom, não é de calor, não é de calor, não é de calor, não é de calor. E assim, é que está bom, não é de calor. E assim, é que está bom, não é de calor. E assim, é que está bom, não é de calor. E assim, é que está bom, não é de calor. E assim, é que está bom, não é de calor. E assim, é que está bom. 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 Ficou, isso ficou, finalizar naquela época era quando, era o que naquela época? Era o que naquela época? Era o Coutinho, era o que? Naquela época era o Portal do Axé, era o Júlio do Caraco, era essas paradas, né? E eu lembro que vocês cantaram muito comigo essa versão, conte comigo, vamos lá. Ai, mãe, eu sei porque você voltou, eu tô rodando os quatro cantos do país e mesmo assim não encontrou, Cala pra mim, vai, outro papai me passa do jeito que não, que perdi dos pés ao cabeça e faça por a qualquer hora. Sei o que vou ficar, porque você não encontrou em outros, por isso me procurou, sei o que você não encontrou em outros, só não te encontrar, encontrou para o tempo que o inferno se baterou, Muito mais bonito que você seichten, porque sei o que quer, tome aí, não tô nervo, sei o que quer, tome aí, não tô nervosa. Sei o que quer, tome aí, pra nunca mais lhe pedir. Você tá desejando? Sei o que quer, tome aí, não tô nervosa. Sei o que quer, tome aí. Sei o que... Você quer, tome aí, não tô nervosa. Me pedi, me pedi Me pedi Chama Brasil, hein? Me pedi Me pedi Música Música Ela está bebendo. 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 Música 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 Desculpa, 12 de outubro. 20 anos, 20? 12 de outubro, tem vacia. Mais de 6 meses? 20? 15 anos? Quanto tempo, quanto tempo? 20? Por que? Um exemplo, essa pessoa linda aqui, estava na barriga da mãe há um tempo atrás, hoje já está aqui cantando e dançando com a gente. Ela está com quantos anos hoje? Ela tem 13 anos. E a mamãe me curte há quanto tempo? Curte o meu quanto tempo? Há 20, né? Então a gente está aí, ultrapassando gerações. Isso é maravilhoso. Porque você tem 13, né? Quando eu escrevi essa música, eu tinha 14. Quando eu escrevi essa música. Isso, 12 de outubro. Há 26 anos atrás, eu escrevi essa música. Aí agora está todo mundo fazendo conta. Para descobrir a vida. Se demorei pra te abalar, sem o sinal. Mandei beijinhos, mas você não se ligou. Fiz um biquinho, fiz até cara de mal. Pra saber o que, Índia? Joga a mão pra cima e canta comigo, vai. O papai, vai papai. O papai, vai papai. Como é tão lindo você me chamar. O papai, vai papai. Fala aí, papai. Eu quero dizer que eu vou ser pai logo. Vou ser pai logo. Oito meses, né, amor? Oito meses já, né? Tá filmando a gente, garota. Mas quando saiu, meu filho. Até uns quatro anos que ele tá bravo de mim, eu acho que não faço nada. E é tão lindo ver você, amor. Como eu vou fazer promessas de carinho. Eu vou ter você perto de mim. É tão legal. Quem ama o Rubinho, levanta a mão em cima. Me dança, amor, lá no canto, amiga. O papai, vai papai. Como é tão lindo você me chamar. O papai, vai papai. Como é tão lindo ver você que... O papai, vai papai. O papai, vai papai. O papai, vai papai. O papai, vai papai. Todos os envolvidos nesses eventos que eu tive o prazer de cantar nesse final de semana me deixaram muito feliz. Muito obrigado. Muito obrigado pela parceria que a gente está junto sempre. Deus abençoe todos. Tá? Senhor Deus. Deus abençoe todos. Deus abençoe todos. Deus abençoe todos. O que é que me dá Música 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 a gente vai fazer outra coisa eu prageri um projeto em outra empresa se eu fico doido imagina eu não sei como só esse final de semana eu não ganhei 16 shows foi 16 ou foi 12 o negócio assim não foi é show demais graças a Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus que Deus abençoe vocês meus irmãos galera tudo de bom tá vai embora mas vai fazer um resenha aí um pós daquele jeito você não tem coragem de me dar um ré maior aí eu não to'. E eu não sintohhhh eu não sei se ele me deu na vida eu não tô no fundo eu não sei se ele me deu na vida eu não to' eu não precisa não eu nãoிvelmente você não se quer ... ... ... ... ... Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tá cheio, tá cheio Mas pra entrar no meu Camus Vai ver que 니ka no colo Vai ver que cesia no sol Vai ver que cesia no colo Vai ver que cesia no colo Vai ver que cesia no colo O que é isso? 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 E agora vem comigo, vem sentir essa emoção E agora vem comigo que me deixa ronto Já tô funcionando, olha que verdade E agora vem comigo, vem sentir essa emoção O que é isso? 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 O que é isso?